O que eu faria sem você? Estarei aqui sempre. A Elsa está estranha, não achou? Ela parecia bem Elsa. Tenho escutado uma voz. Uma voz? O que isso quer dizer? Pegam para o penhasco! Que trem, trem! O reino não está seguro. Da Disney. Encontre quem está te chamando. Eles devem ter respostas. Eu vou com você. Ana, não. Eu escalei as montanhas do norte, sobrevivi a um coração congelado e te salvei do meu ex-namorado. Então, já sabe, eu estou indo. Isso é normal. Onde é que a gente está? Como entraram na floresta? A névoa se abriu para nós. Impossível. Onde você aprendeu magia? Elsa, sai logo daí! Você não pode me seguir pelo fogo. Então, não corra pelo fogo! Esqueça o passado. A magia é muito tentadora. Sem você, Elsa, pode se perder para ela. E enfrente o desconhecido. Protejam Arendelle a qualquer custo. Eu acredito em você, Elsa. Mais do que em qualquer coisa. Frozen 2 Perguntinha. Esse lance de nos colocar no perigo mortal vai passar a ser normal? 2 de janeiro nos cinemas.